Onde Deus se faz presente, Ele enche o ambiente de unção e de poder Sobe glória e desce glória, e a marca da vitória, a gente começa a ver Deus começa a derramar, fogo santo pra queimar, quem está de alma fria É como a gente ver, alguém pular e correr, transbordando de alegria É festa espiritual, é pentecostal e em nosso meio tem glória Glória, 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 é glória de Deus Jeová É festa espiritual, é pentecostal e em nosso meio tem glória Glória, glória, Deus está nesse lugar Onde Deus se faz presente, Ele enche o ambiente de unção e de poder Sobe glória e desce glória, e a marca da vitória, a gente começa a ver Deus começa a derramar, fogo santo pra queimar, quem está de alma fria É festa espiritual, é pentecostal e em nosso meio tem glória, glória, glória É glória, 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 glória Glória, 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 glória